A CIDADE NO BRASIL 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 Se você não está abrindo. Se você não quer me ajudar. Se você não quer me ajudar. Pois, Jury. Jury. Jury, olha uma viagem aqui. Vai montar até três. São duas prazer dentro da série. 1, 2, 3, já! Som, ó! Reação para todos os three boys, o clube do presidente, com a batalha three boys, só uma apresentação por cima, só muito bem. Vocês estão esquecendo de curtir mais a música, a essência do break dance, do break beat, é ter como elemento fundamental a interpretação musical. Então, muitas vezes vocês esquecem, pensam muito em derrotar o proponente, e esquecem da técnica implementada da dança, feature, swing, né? Toda a outra ocasião, salto, flair, ruim, isso são composições que vem acrescentar a dança. Lembrem do fundamento da dança, da pro rock, footwork, freezing, emoção com a dança. Vocês estão esquecendo da técnica. Todos vocês foram classificados, excelentes na saída, só que vocês estão esquecendo, não deixe de se levar pela emoção, escuta mais a música, beleza? Tá lá, tchau tchau tchau. Abraãozinho, tá se preparado. Alegria, duas entrada cada vibrante. Duas entrada, vibrante, começa. Arrepite, tchau tchau! Boa noite! 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 Boa noite!